Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Na hora que vem uma carambitilora que já seria legal pra sortear pra vocês. Opa! Butterfly Crimson Web. Pode ser top. 420 dólares. Mano, essa Butterfly pode estar simplesmente insana. Opa! Sport Globes Head Amazing. 600 dólares. Nossa, estouramos demais. Estouramos demais. Uh! 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 É isso! É isso! Caramba, te estende 200 e... Eu tô falando, essa caixa da Blast tá insana, Bapito. Opa! Duas e... Duas, vai olhando até em Ertufe. Não tem 150, tá duro, meu irmão! Mano, a caixa é Bitcoin e safe do safe. Uh! Uh! Me! Me! De novo! De novo, irmão! De novo, meu irmão! 800 dólares. Cara, até passou a dor de cabeça, irmão. Até quando ela tá doendo ainda, mas vamos comemorar, né? Se você quiser entrar no csgol.net, o link tá na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. E utilize o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 35% de bônus no seu depósito. Utilizando o cupom SAULO aqui no csgol.net, além de você ganhar os 35% de bônus, você ainda participa dos sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de dezembro é de um canivete borboleta Crimson Web, no valor de 3 mil reais. Pra participar, é só utilizar o cupom SAULO no csgol.net e mandar print no formulário que tá na descrição. Quanto mais vezes você utilizar o cupom SAULO, maior essa chance de ganhar. 5, 4, 3, 2, TEM! Papi, tu respeita o moço, carai- o cara o respeito a desgrama nosso flow de 001 nós temos boa desgrama é isso ó ó ó só item é oi sim né ó ó-oh e aí ai né toda hora que é faca tá louco um pouquinho gol voar turul arbatim mil rt Última caixinha vem o queio faquinha quero ver de novo Vai nem ver de novo Minimal Weer, irmão Minimal Weer, irmão 0.08 0.08 Minimal Weer, irmão Minimal Weer Quanto? Quanto? Mano, nem tem a venda Nem tem a venda Tem encomenda por 10 mil Tem encomenda dessa luva Por 10 mil reais, irmão Encomenda Encomenda, irmão Minimal Weer Minimal Weer Dá-lhe, caralho Ah, mano, eu tô ficando muito triste, mano Uma faca veio Uma faca veio E é bonita pra caralho Primeira 2 mil Qual que você escolhe? Essa aqui ou essa aqui pra você? Não faz Isso aqui é a minha, então Caralho Você quer abrir a sua? Ainda vai querer comer o pote inteiro Uh, 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 uh 1.700 contos Vamos lá Foram 3 cápsulas Até agora O Cronfoil não veio não Mas vamos lá Que a gente não desiste Cronfoil! Caraca Moleque Mano do céu Tá aqui, mano Vendendo no mercado 1.800 reais Só que ele vale um pouco mais que isso sim Porque o dólar tá aumentando Vale 2 mil reais Com a alta do dólar Mano Veio o Cronfoil Tô em choque, mano Tô em choque Bora Luvinha Se liga Boa Caralho É luva Caralho Caralho Boa Nem Fudendo É uma caixa Uma luva, irmão É uma caixa Uma luva, irmão Caralho Vale mil pila God God Caralho Boa Ai caralho Cheve Faquinha Caralho Finalmente Finalmente Passou Tio Que é isso Informação Sorteio Galera Aí tem o link Pra você participar Mano Tô sentindo Que vai vir Um Cronfoil Ai meu coração Eles viram isso Que sacanagem Caralho Isso God 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 Ai quanto que vale Esse adesivo Saulinho Uh Esquece Estourado 2.650 reais Tem 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 Uh Uh Ao vivo e a cores Pra vocês Irmãos Safe Do safe Do safe Do safe Mano Tem alguém mais louco Que eu aqui no Brasil Em questão de caixa É do vídeo É do vídeo Essa vaca É do vídeo Mano Caralho God 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 Quanto que vale 1.700 reais Palmas 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 Pra vocês Ai meu Deus do céu Uh De primeira Vem uma K Caramba Olha o float Dessa K 0.0004 Eu diria Que é uma das melhores A casa Do mundo Vamos continuar Abrindo caixa Aqui O bagulho é louco Segundo skin Faca Mano Que que é isso Duas caixas Veio Uma K Super rara E uma faca Uma talon Ultraviolet Veio veterano de guerra Veio Mas é uma faca Mano Vale 1.100 reais 3.2.1 Foi Caraca Boa Minimal year Testado em campo 0.17 Float Nice Demais Nice Demais Uhul Pimba Oh Ha 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 Uma bosta Mas tá bom Confia Caralho Não foi a melhor Dos melhores Mas tá bom Aí sim Aí sim Papito Caralho Duas facas Num Aí sim Papito Aí sim Aí sim Vem por vai Se vier Alpefade Tamo safe Caralho Nossa Aí eu fico feliz Na moral Aí alegre Eu pra caralho Faço live Até de manhã Alpefade Irmão Alpefade Irmão Irmão Uhul Caralho É isso É isso É isso Alpefade Irmão Alpefade Irmão Uhul 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 Da-lhe 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 E vem a ump Ainda Papito Vem a ump Ainda Papito Caralho Alpefade Cusão Uhul Caralho Porra Alpefade Factory New Ruim Uhul É isso Mano É isso Alpefade Alpefade Ela veio Cusão Ela veio Ela veio Ela veio Mano Não tô acreditando Deu